E aí rapaziada, salve, salve Mano, no vídeo de hoje Eu vou explicar uma coisa Nem sei como que eu vou colocar o título Mas eu vou explicar, você que comentou Desculpa, eu não lembro o seu nome Comentou falando que a moto estava chocha E a moto não tem arrancado Mas ó, enfim A moto galera, está chocha Porque é o seguinte O comando que está nessa moto É um WGK Isso aqui é 310 Nem o... Eu não sei se o Leo falou, se ele não lembra Uma coisa assim E quanto mais graduação Como vocês pensam aí A moto fica mais chocha de baixo É um comando de alta É... Mas eu não vou entrar nesse detalhe Eu quero explicar pra vocês Sobre o pico de potência Galera, sabe aquele ponto Que você está andando com a moto assim Daí você tira a mão assim E acelera com tudo Para empinar a moto No acelerador Você tem que pegar a moto No pico de potência Por exemplo Se eu tirar a mão aqui E acelerar Ela não tem toda a força Do que aqui, ó Está vendo, ó Ela chega a dar uma arrancadinha Da roda no chão Sabe quando você vai passar na lombada Vem no pico No ponto O pico de potência que eu falo É aquele ponto Que a moto mais tem torque Tá ligado? Tipo assim, ó Ó Repara aí no ponteiro A velocidade que ele vai subir Eu estou de segunda marcha O ponteiro ele vai começar subindo Depois ele vai subir com mais velocidade Por um tempo E depois ele estabiliza Só que aqui ele não Ele vai subir por um tempo Ele vai subindo devagarinho Conforme vai chegando Um pouco mais de média rotação De média para alta E alta É... O ponteiro ele sobe com mais velocidade Porque o pico de potência Tá quase em alta rotação Tá em média alta Porque a moto Ela corta com chiclete Deixa eu fechar aqui Que eu tô gritando Que nem um louco Tá gravando É... O ponteiro vai subir com mais velocidade No seu pico de potência Então o que aconteceu aqui? O enquadramento deste comando Está para uma moto De pista Ó Ó Ó Pico de potência Cortou Tá de chocha Pico de potência Cortou Você percebe que quando você troca de marcha A moto faz Do... Ela vem abrindo mais forte Isso é o pico de potência Então se eu pegasse esse comando E enquadrasse para baixa média rotação Na hora que eu saísse Enfia na mão Ela vinha com toda a força Tá ligado? Só que a moto está Para pista Média alta rotação Não adianta eu colocar alta aqui Porque na hora que começar a subir Ele vai ficar reduzindo Vai chegar puxando até terceira Tá? Então é isso que vocês tem que entender Galera Que cada tipo de preparação Tem um acerto Mano Ó Repara Ela vem abrindo Ó Chocha Abriu Chocha Abriu Vai cortar Vai cortar Tá vendo? É isso que vocês tem que entender Galera Caralho Mano Primeira puxada que eu dou com a motinha Que da hora mano Eu nunca tinha puxado com essa moto Veio retinha mano Que da hora CG é CG né mano Um dia eu quero aprender a empinar Ó Pico de potência De primeira É o que mais dá para sentir Porque a marcha é curta Porém É rápido esse pico de potência Porque ela abre rápido A primeira marcha O pico de potência da moto Tá vendo? Tá aqui ó Tá mais ou menos aqui ó Ó Aqui ó Então Galera É É foda mano Não tô tirando vocês nem nada Mas é que cada preparação Tem um acerto na moto Então vocês comentam muito Ah essa moto tá xuxa Ah essa moto não sei o que Vocês só sabem criticar Essa é a verdade Mas eu não estou bravo O meu canal do Youtube É para ensinar isso para vocês A minha intenção com o canal É ensinar vocês Porque quando eu comecei com moto Quando eu tinha minha moto com 18 anos Eu também não entendia mano Eu não sabia Tá? E não faz muito tempo galera Que eu comecei a estudar sobre moto Então tudo que eu aprendi Que tudo que eu tinha curiosidade Que eu não sabia que os mecânicos Também passavam raiva comigo De eu falar esses tipos de coisa Eu tô ensinando para vocês mano Então eu O intuito do canal aqui é ensinar vocês Tem gente que vai falar assim Ah mano Eu já sabia Que não sei o que Mas tem pessoas que não sabem mano Eu mesmo Quando eu peguei minha moto Eu não sabia E não achava que sabia dirigir né Quando eu pegava a primeira moto né Nossa Mas é piloto Que não sei o que Mano do céu Eu não dirigia nada A experiência é tudo galera É tudo mesmo Todo mundo fica me olhando Vocês entenderam o que é o pico de potência? Repara agora Que eu vou arrancar com a moto Vocês vão ver de primeira Ela vem abrindo mais ou menos Até os 30 É 20 10 20 30 Até uns 30 km aqui ó Ela vai abrir xoxa Depois ela vai Ó Aí ela vem abrindo ó Vocês entenderam o que é isso então Então se essa moto estiver na pista mano De média alta da rotação Ela vai andar linda mano Ela vai andar linda Ela vai ter força pra pista Tanto faz garupada ou sozinha Ela vai ter a força Porque o pico de potência dela Tá voltado pra média alta da rotação Vamos dizer assim Média alta é até 9,5 A gente tem que colocar no gráfico Até 9,5 Então ela começa a abrir mais ou menos com 7 6,5 7 mil Eu vou ir pegar uma 160 Será que vai? Vai nada Então é isso que vocês tem que entender meus amigos Pico de potência Em cada moto tem o seu tipo de acerto E essa aqui tá pra média alta a rotação Tá vendo? Ela muda de marcha meio xoxa Ela fica xoxinha E depois ela abre com força Perto do corte Até cortar ela abre com força Entendeu? Então por isso que eu tô cortando de giro pra caramba com essa moto Porque é isso que vocês tem que ver Olha o pico de potência Tá em alta Vocês entenderam? Então rapaz Vou encerrar o videozão por aqui Espero que vocês gostem do video Vou mandar que nem gente agora né Que agora não é só acelera pra fazer o video agora Antes eu andava que nem louco o dia inteiro mano Agora não Agora eu só acelero Quando eu tô em cima da moto Mentira Mentira Só quando eu vou fazer video pra vocês Que eu dou uma aceleradinha a mais aí Fechou? Tamo juntão Aquele abraço Deixa aquele like Se vocês entenderam A minha mensagem Logo eu faço outro video pra vocês Falando mais sobre isso Vou fazer um video também sobre pega Sobre como ganhar um pega Fechou? Então é nóis mano Fui!